O maior cupcake do mundo está a ser fabricado em Coimbra. Em frente à Igreja de Santa Cruz, na Praça 8 de Maio, em plena Baixa da cidade, o bolo tem também como missão, para além de entrar no Guinness Book, ajudar a Associação Olhar 21, que apoia crianças com Trissomia 21. Contactámos a Associação Trissomia 21, onde eles precisam de equipar a sua escola com material didático e de apoio aos alunos com Trissomia 21. E eles aceitaram o projeto, e dividimos as tarefas desse mesmo projeto. A brasileira oferece o cupcake, a verter sobre a Associação Olhar 21, e a Associação Olhar 21 a responsabiliza pelo resto da organização, desde tendas, desde publicidade e o resto da organização, tudo também com custos. Esse cake vai ser vendido à fatia por 50 cêntimos. Este bolo foi confeccionado durante dois dias, com uma equipa de sete pessoas, onde incluiu 400 quilos de farinha, 200 quilos de açúcar, 120 quilos de chocolate, e 90 litros de licor verão, que foi o último patrocinador para o Invento, e 120 quilos de gordura vegetal. Tudo isto, pronto, para fazer o maior cupcake do mundo. Pronto, gostava que todos os economistas pagassem, e todas as pessoas daqui do distrito e de Portugal, não é que pudessem vir participar, porque as receitas ainda não estão saudadas. E pronto, era muito bom que viessem a ajudar, por 50 cêntimos cada fatia. Eu sei que vai ser complicado, se calhar, estar a vender, vai haver muitas filas de espera, deus querer que isso aconteça, e gostava que toda a gente participasse. Porque vai ter a marca de Coimbra, é óbvio, é bom para a baixa, é bom para a Coimbra. O cupcake atingiu os 880 quilos, e espera agora a luz verde do Guinness, para entrar no livro dos recordes do próximo ano.